Eu acho o Bolsonaro um risco civilizatório. Não acho ele um risco institucional. Eu acho ele para além de um risco institucional. É um risco civilizatório. O Bolsonaro representa todo o nosso passado que deveria ter sido superado e não foi. Ele é a recidiva dos nossos problemas mais crônicos. Ele é a recidiva de tudo aquilo que a gente não deveria nem ter vivido. E, infelizmente, viveu por séculos. Então, eu acho que nós temos que criar um ambiente no Brasil em que, qualquer que seja o cenário de segundo turno em 2022, este governo seja derrotado para o bem do país. Ele é um risco enorme ao país. Sob todos os pontos de vista. Não é uma questão de programática. Ah, eu sou mais... Não é isso que está em jogo no Brasil. Não é se nós vamos gastar mais com isso ou com aquilo. O que é absolutamente legítimo. As pessoas divergirem sobre prioridades, sobre como fazer as coisas. Isso é normal da democracia, salutar. O próprio eleitor trata de corrigir os excessos quando alguém exagera, mas dentro de parâmetros em que isso esteja no horizonte, que o eleitor dá a última palavra. No caso do Bolsonaro, alguém dirá, não, mas ele foi eleito. Claro que ele foi eleito. Ele foi eleito em condições absolutamente anormais, com um tipo de jogo que solapou boa parte do que a gente chama de cultura democrática, usando o que tinha de pior para vencer as eleições. Mas, independentemente disso, infelizmente, o Bolsonaro corrói por dentro as instituições. Ele é uma espécie de cupim institucional. Você só vai ver quando a casa cai. Você só vai se dar conta quando a casa cair. Então, os alertas nem sempre estão sendo ouvidos. Porque, às vezes, a pessoa, ah, eu estou recebendo auxílio emergencial. O outro, ah, o empresário está vendo, ah, não, ele está acabando com esse negócio de direito trabalhista, para mim é bom, porque eu vou contratar mais barato a mão de obra. Cada um está olhando para o seu interesse, está olhando para o seu interesse imediato, e ninguém está vendo a corrosão desse cupim institucional. Você só vai ver quando cair. O que você, quando você conversa com o empresário, eles estão... Porque me parece que eles fazem essas pesquisas com o empresário, porque os empresários estão contentes. O que você ouve disso? O problema é o seguinte, nem todo empresário enxerga dois palmos à frente do seu nariz. Ele enxerga a sua realidade concreta de curto prazo, ele quer saber como é que vai terminar o mês, como é que ele vai terminar o ano, e se ele vai ter lucro ou prejuízo. Nem sempre ele está conectado com um projeto nacional. Aliás, aqui tem um déficit de cultura empresarial, que não é o caso em países que se consagraram. Você perguntar qual é a natureza da burguesia dos países desenvolvidos. Ela conseguia enxergar um projeto nacional. Ela conseguia ver que existia alguma coisa para além dos seus interesses de curtíssimo prazo, que valia a pena apostar, porque no longo prazo ela ia ganhar mais do que no curto. Então tem uma questão intertemporal importante no cálculo empresarial que a nossa burguesia nem sempre consegue fazer. Isso de um lado. De outro lado tem uma coisa pior, que é o burguês que não tem compromisso mesmo com o Brasil. Ele tem um apartamento em Miami, ele tem um apartamento em Paris, ele está educando seus filhos fora, ele está fazendo a conta de curto prazo, porque para ele só o curto prazo interessa. Então ele não é Brasil. Ele é a empresa dele, o patrimônio dele, ele quer deixar a maior herança possível para os filhos dele, de preferência em paraíso fiscal, salvaguardado de qualquer imposto patrimonial e ponto. Então não é verdade também que não exista esse tipo de empresário. Tem um empresário que é milp, e não enxerga o longo prazo. E tem um empresário que enxerga e não quer saber do longo prazo, porque não tem compromisso com o Brasil. Ele tem compromisso com o seu patrimônio, tem compromisso com os seus herdeiros. E ponto final. Então, eu diria para você que um empresário que conjuga essas duas virtudes, a visão de longo prazo, combinado com a visão da nação, infelizmente, você está falando de uma minoria, existem empresários assim no Brasil, mas eles são muito minoritários na classe empresarial. eles não são, eles não dão o tom. Isso já existiu no Brasil, em maior número. Mas é cada vez mais raro o empresário que conjuga essas duas grandes virtudes. E ninguém está pedindo para o empresário não querer o lucro, porque a missão dele é o lucro. O que nós estamos querendo é outra coisa. É um empresário que, além do lucro, enxerga o longo prazo e enxerga o futuro do país onde ele está, que rendeu a ele todo o patrimônio que ele acumulou. Isso é raro hoje, Bárbara. Infelizmente, no Brasil, é uma figura rara esse empresário.